Então, com o nosso vídeo de hoje, com a leitura de hoje, espero que vocês gostem, tá bom? O som de fundo, nós temos aqui um músico, um cantor que eu gosto muito, chamado André Matos, tá? Ele é um maestro conhecido mundialmente, que infelizmente faleceu esse ano muito triste, ele era um novo ainda, mas de qualquer forma ele contribuiu muito com a música no mundo todo, foi conhecido respeitado mundialmente, André Matos, fica a dica, gente, ele é realmente excelente cantor, compositor, maestro, músico, mas o foco aqui, então, não é o André Matos, tá? Que tá na música de fundo, e sim o nosso texto, que a gente vai ler aqui, que é um texto do Herbert Marcuse, tá? Com tradução de Isabel Loureiro, Wolfgang Léomar, Robespierre de Oliveira, tá? Inclusive, eu conheci a Isabel, tá? Loureiro. Então, vamos à leitura de hoje. Desde seu início, a teoria crítica da sociedade constantemente esteve ocupada, através, também, tá? Com discussões filosóficas. Então, na época de sua formação, nos anos 30 e 40, do século XIX, a filosofia era a forma mais avançada da consciência. Mesmo assim, as condições reais da Alemanha estavam atrasadas em relação a essa forma de razão. A crítica do existente começou aqui como uma crítica daquela consciência, caso contrário, teria captado o seu objeto ainda abaixo do nível da história, já atingido na realidade. Realidade. Em alemão. Por países não alemães. Então, a discussão em torno da realidade, tá? Não estava tão... Não estava sendo tão discutida, né? Lá na Alemanha, até os anos 30 e 40, do século XIX. Depois da teoria crítica, ter reconhecido as relações econômicas como responsável por todo o mundo existente e ter compreendido o conceito total da realidade afetiva, o Wirk Lischkeits, em alemão, não sei se é assim, que pronuncia, não só tornou a filosofia superflua, enquanto ciência independente deste contexto total, mas também aqueles problemas referentes às possibilidades dos homens e da razão. Podiam ser abordados do ponto de vista da economia. Então, o ponto de vista econômico passou a ser algo, assim, meio que fundamental numa discussão, inclusive, dentro da filosofia, né? Então, a área econômica dentro da filosofia, a economia política ligada às discussões filosóficas, tendo como tema central a realidade, seria isso? Assim, a filosofia aparece nos conceitos econômicos da teoria materialista, certo? Com ligação, com discussão ligada a eventos econômicos e a economia. Então, cada um deles, tanto econômico quanto teoria materialista, é mais do que um conceito econômico no sentido de especialidade da economia. É mais devido à pretensão de totalidade de teoria em explicar o todo dos homens e de seu mundo a partir do social. Então, vai além de explicar a partir do social. Entretanto, seria falso, sob essa pretensão, reduzir conceitos econômicos a filosofos, certo? Ao contrário, os fatos filosóficos mais relevantes para a teoria são os que se envolvem a partir do contexto econômico, certo? Estou tentando aqui olhar para frente, mas eu estou sempre olhando para o lado. Então, seria aqui, vou ter que olhar aqui. Vou tentar olhar aqui. Bom, então, eles contêm referências e relações cujo esquecimento ameaça a teoria como um todo. Segundo a conficção de seus fundadores, a teoria crítica da sociedade está essencialmente vinculada ao materialismo. Isso não significa que ela se apresente como um sistema filosófico contra outro sistema filosófico. A teoria da sociedade é um sistema econômico, não filosófico. Há, sobretudo, dois momentos que vinculam o materialismo à correta teoria da sociedade. A preocupação em torno da felicidade dos homens. Então, a preocupação em torno da felicidade dos homens e a convicção de que essa felicidade seja conseguida somente mediante uma transformação das relações materiais de existência. Então, olha aí a felicidade em pauta, um dos principais assuntos filosóficos. Então, há domínio da transformação em dias de medidas fundamentais para a organização racional da sociedade são traçadas mediante a respeitiva análise das relações políticas e econômicas. Entendido? O aperfeiçoamento ulterior da nova sociedade não pode mais ser objeto de qualquer teoria. Deve ser, como obra livre, o resultado dos indivíduos liberados. Se a razão, justamente, como organização racional da humanidade for realizada, então, a filosofia também carecerá de objeto. Pois a filosofia, na medida em que é mais do que uma ocupação ou uma disciplina dentro da divisão de trabalho dada, viveu até hoje da ainda não realização da razão. Então, a razão é a categoria fundamental do pensamento filosófico. Vamos avançar mais um parágrafo, daí a gente encerra. Então, a razão também é a única pela qual o pensamento filosófico se manteve vinculado ao destino dos homens. A filosofia queria investigar o fundamento último e universal do ser. Sobre o título razão, havia pensado a ideia de um ser autêntico, no qual todas as antíteses decisivas entre sujeito e objeto, essência e aparência, essência e aparência, em alemão, pensamento e ser fossem reconciliados. Com essa ideia, estava vinculada a convicção de que o ente, esse ende, não é imediatamente racional, devendo primeiro ser trazido à razão. A razão deve representar a potencialidade superior dos homens e do ente mesmo. Ambas as potencialidades se pertencem mutuamente. Quando a razão é considerada como a substância, isso significa que, em seu grau superior, o mundo, como realidade efetiva própria, não enfrenta mais o pensamento racional dos homens como mera objetividade, mas sim, é por ele compreendido e tornado conceito. O mundo, enquanto sua estrutura é acessível à razão, depende dela e é dominável por ela. Dê o seu like se você está escutando ou assistindo. Então, continuando, o fundo musical André Max, O mundo, enquanto sua estrutura é acessível, a razão depende dela e é dominável por ela. Desse modo, a filosofia é idealismo. Ela coloca o ser sob o pensamento. Mediante esta primeira tese que transformou a filosofia em filosofia da razão e em idealismo, ela também se tornou filosofia crítica. Se o mundo dado se vincula ao pensamento racional, se seu ser era referenciado a partir deste, Então, tudo aquilo que contradizia a razão, que não era racional, era apresentado como algo a suprir-se. Um berwinden. A razão foi erigida em instância crítica. Na filosofia da era burguesa, a razão tomou a forma de subjetividade racional. O homem, o indivíduo, tem de provar e julgar todo o dado segundo a força e o poder de seu conhecimento. Na verdade, essa música não é do André Matos, e sim do Angra. Tá bom? Não sei se tem participação do André. Eu acredito que não. Chama-me but. Então, a razão foi erigida em instância crítica. A filosofia da era burguesa, a razão tomou a forma de subjetividade racional. O homem, o indivíduo, tem de provar e julgar todo o dado segundo a força e o poder de seu conhecimento. Então, eu vou repetir. Assim, o conceito de razão também contém o conceito de liberdade. Gente, eu vou mudar essa música, porque eu prefiro realmente André Matos. Então, vamos aqui com o xamã, tá? É bem mais legal. Desculpa aí, Angra, mas xamã com André Matos é bem mais legal, bem mais interessante. Tá bom? Então, vamos continuar. Então, a razão não era racional, era apresentado como algo a suprimir-se. Um berwin den des. Den. Um berwin den des. Tá? Eu não sei falar de mal. Estou só lendo o que eu tenho escrito aqui. A razão foi erigida em instância crítica. Na filosofia da era burguesa, a razão tomou a forma de subjetividade racional. O homem, o indivíduo, tem de provar e julgar que todo o dado, segundo a força e o poder de seu conhecimento. Assim, o conceito de razão também contém o conceito de liberdade. Pois, tal prova e julgamento não teriam sentido se o homem não fosse livre para agir de acordo com sua intelecção e raciocinar o existente. Então, a filosofia nos ensina que todas as propriedades do espírito geist subsistem apenas mediante a liberdade. Todas são apenas meio para a liberdade. Todas procuram e produzem apenas isto. Trata-se de um conhecimento da filosofia especulativa que a liberdade seja o único verdadeiro do espírito. Quando identificou razão e liberdade, Hegel deduziu a consequência de toda a tradição filosófica. A liberdade é o formal. Formele. É o formal. A liberdade é o formal da racionalidade. A forma sobre a qual unicamente pode ser a razão. Olha que texto denso. Até difícil de comentar.